ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Ministério Público é contra a decisão de fechar o regime semiaberto do Compasg para o MPE. A determinação coloca a população em risco. Quadrilha especializada em roubo de veículos é presa. Os carros eram vendidos a preços populares. Os municípios da Calha do Rio Madeira entram em estado de atenção por causa da cheia. Longas filas marcam o último dia de cadastro e recadastro da meia passagem estudantil. E ainda 20 mil pessoas podem ter a aposentadoria suspensa por não comprovarem que estão vivas. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, boa tarde. O Ministério Público do Estado se manifestou contra a decisão da Justiça Estadual de fechar o regime semiaberto do Compasg e deixar os presos em liberdade, monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Segundo o MPE, isso colocaria a população em risco. O Ministério Público do Estado se manifestou hoje e é contra a forma e as justificativas alegadas pelo Poder Judiciário para fechar o regime semiaberto do Compasg. Para a construção de nova unidade prisional destinada a semiaberto, sem prazo. Acompanhado de promotores, o Procurador-Geral de Justiça disse que não é contra o fechamento do prédio e sim contra a substituição do regime semiaberto pelo regime de monitoramento por meio de tornozeleiras eletrônicas. Para o Ministério Público, manter os detentos com tornozeleiras eletrônicas não resolve o problema do sistema prisional e ainda coloca em risco a segurança da população. Pensemos aí como exemplo uma pessoa que foi condenada por estupro praticado contra um ente da família. Se ele iniciou no regime semiaberto e agora está com progressão de regime no semiaberto, ele vai ser beneficiado e voltar para casa convivendo com a filha, com a enteada que foi vítima de um crime dessa natureza. O monitoramento das tornozeleiras é feito por uma empresa de São Paulo que vai ter problemas para atender a demanda segundo o Ministério Público. Há um potencial enorme de um número significativo de apenados continuarem a delinquir e contribuírem para o clima de insegurança em nossa cidade. A Justiça pediu ontem a interdição do regime semiaberto e que os 585 detentos passem a ser monitorados por meio das tornozeleiras. Dez juízes assinaram a decisão e fizeram uma série de exigências. Para a Justiça, o semiaberto dá apoio às ações criminosas dos presos que estão em regime fechado. São estupradores, são assaltantes, enfim, são pessoas que merecem uma punição mais severa, tanto é assim que estão com uma pena sensível ainda a cumprir e que estarão sendo beneficiadas convivendo livremente como se nada tivesse acontecido. A Polícia Civil prendeu quatro pessoas envolvidas em roubos de carros aqui na capital. Com elas foram encontrados uma arma, celulares e alguns objetos das vítimas. Até agora a polícia identificou quatro carros roubados pela quadrilha, mas apenas dois foram recuperados. Tem algumas imagens deles praticando os roubos, todos eles confessaram. Ontem nós localizamos o endereço onde foi abandonado um dos carros que foi roubado dia 12 e as diligências foram encetadas até culminando com a prisão de todos eles, com a recuperação de dois veículos, o objeto das vítimas que foi levado e uma arma .40 utilizada no roubo. A polícia chegou até os suspeitos depois de um boletim de ocorrência registrado por uma das vítimas no dia 9 de janeiro. O grupo era formado por Diana Paula Nogueira Vasconcelos, o companheiro dela, Kemerson Bentes Pinto e o cunhado, Kilder e Bentes Pinto. Eles contavam com a ajuda de Rodrigo Ferreira Soares. Eles praticavam roubo, conseguiam dinheiro na venda do carro, eles vendiam o carro em torno de R$ 1.500 e já saiam em busca de outro carro. Eles falaram para mim que eles gastavam dinheiro, noitada, compravam comida e o modo dos operandes era o mesmo. Um vinha conduzindo o veículo ético, via quem estava saindo ou chegando, que estava no interior do veículo. Um deles, dois saiam do banco traseiro, efetuavam a abordagem no veículo a ser subtraído, ingressavam e prendiam fuga. As pessoas que compraram os veículos devem responder por receptação. Com os integrantes da quadrilha, a polícia encontrou uma pistola .40, munições, celulares e alguns objetos das vítimas. Todos vão responder por associação criminosa. E um jovem de 21 anos teve morte súbita depois de pular o muro de uma residência na comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, no Novo Aleixo, Zona Norte. Os moradores disseram que o homem tentava fugir da polícia. Quem tem os detalhes é Juscelio Paiva. Olá, Mariana. Derlei Borges da Silva, que era conhecido como macaco, foi o jovem de 21 anos que teve morte súbita dentro de uma residência lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, na Zona Norte, aqui da capital. Foi na manhã desta sexta-feira, e segundo informações dos moradores lá da área, o Derlei fazia parte de um grupo criminoso e havia se envolvido em um tiroteio com membros de outra organização criminosa na disputa pelo tráfico de drogas lá da área da comunidade Nossa Senhora de Fátima, quando ele percebeu a chegada da polícia e correu. Ele ainda chegou a pular o muro de uma residência, mas passou mal e teve morte súbita, que foi confirmada pelos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica. A Polícia Civil do Amazonas abriu um inquérito para investigar o caso. Agora, esse não foi o único assassinato registrado aqui na capital nas últimas 24 horas. Ontem à noite, um outro jovem também, só que de 23 anos, ele que foi identificado como Mike Andrade de Souza, que era conhecido como Bocão, ele foi executado com seis tiros de pistola e também de escopeta calibre 12 lá na área do Zumbi 2, na zona leste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que o crime tenha ocorrido em retaliação a dívidas de drogas lá na área do Zumbi 2. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse assassinato. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Obrigada, Juscelio. Depois do intervalo, professores fazem manifestação em Parintins. Eles pedem reajuste salarial. E ainda há longa espera para atendimento no Sinetran no último dia de cadastro e recadastro da meia passagem. Os detalhes, já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto